Os bubuzinhos, vou fazer aqui uma sobremesa de aniversário. Ali ó, aqui tem uma travessa, tem bastante gente, uma travessa grande de maracujá. Aqui tem um litro de maracujá, aqui tem um litro de suco de maracujá. E aqui tem três pacotes de rolaço de champanhe, quatro caixinhas de leite condensado, quatro caixinhas de creme de leite e duas barrinhas de chocolate. Duas barrinhas de chocolate e um pacote de suspiro. E duas caixinhas de chantilly. Será que o chantilly está gelando, depois que a gente um pouco bater. A gente vai colocar agora primeiro os dois creme de leite, porque eu acho que vai ter que bater um pouco e depois bater o outro, né? e dois dentes condensados. Dois dentes condensados porque não vai caber se pôr tudo uma vez aí. . . . . . Aqui a gente vai montar, vai pôr um tanto do mousse, maracujá, aí vai colocar as bolachas, né? As bolachas de champanhe que estão aqui, ó. Vou colocar as bolachas de champanhe. Foi um pacote. A gente colocou um pacote que a gente colocou um pacote de bolachas. Agora a gente vai colocar mais mousse. Vou colocar mais um pouco de mousse. Maracujá. Esqueci, gente. Desculpa. Sumiu. Sumiu o pensamento. Hum. Gente, tá cheiroso, tá cheiroso. Maracujá. Você nem imagina. Coloca uma outra camada de bolacha. Agora a gente vai colocar o chantilly. Aqui, meu povo, a gente tá colocando agora o chantilly em cima da bolacha. Aí depois vai ter mais mousse em cima desse chantilly. Ah, vai ter primeiro o suspiro. Depois que vai colocar mais mousse. Aí a gente tá terminando de passar o chantilly. Ok, agora vamos colocar o suspiro. Agora, meu povo, a gente vai colocar o mousse. Pra terminar a sobremesa. Ai, que linda que tá ficando. Tá cheirando, hein? Tão cheiroso. É perigoso você sentir o cheiro aí do outro lado. E bom. Coisa de louco. Olha que delícia. Bom, a gente colocou a última camada de mousse e levamos pra geladeira. Aqui, vamos colocar o chocolate só amanhã. E essa aqui é um pouquinho que sobrou e a gente tá montando essa daqui. Então, vamos colocar o suspiro. Então, a gente vai só mostrar amanhã. A sobremesa tá na geladeira. Tá bom? 50 da manhã. No vídeo. Beijo. A blusinha a gente tá terminando aqui a sobremesa. Colocando o chocolate. O chocolate. Pra gente saborear. Vamos colocar todo esse chocolate picado em cima. Ao leite, né? Foi o chocolate aqui ao leite. Não posso fazer comercial da marca. Mas é delicioso. É um duvuzinho. Tá pronto aqui a sobremesa. Eu vou colocar ele na geladeira. Pra gente saborear. Tá bom? E o vídeo de hoje é esse. Fique com Deus. Um abraço. Peço que vocês dêem um like no meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Faça um comentário. Pode fazer o comentário que vocês quiserem. Tá bom? Beijo.